Perdeu a bola, e agora veio o Praia Clube para fazer o primeiro, ela vai entrando para o gol, para o gol, para o gol... GOOOOOOOL do Praia Clube! Descantei para a equipe do Muarama. Aqui do lado direito, bola para o Muarama, olha a finalização do Moura para o gol, para o gol, para o gol... GOOOOOOOL do Muarama! Moura, chute cruzado! Vai trabalhando o Praia, Moura faz o corte, uma vez, duas vezes, a finalização para o gol, para o gol, para o gol! GOOOOOOOL NENEM! GOOOOOOOL do Praia Clube! E quase, quase o Alemão consegue surpreender por influentes aí... Olha a finalização, o desvio para o gol, para o gol, para o gol! GOOOOOOOL! VINISCOLA! GOOOOOOOL do Praia Clube! O VINISCOLA conseguiu ali atrapalhar, vai tentar uma última investir do Praia Clube, a jogada ali na ponta... BOLA para trás, a finalização para o gol, para o gol, para o gol! O Guinho! GOOOOOOOL do Praia Clube! Bora da equipe do Muarama, roubando a bola... Olha o vacilo do goleiro e o gol do Barbosinha para o gol, para o gol, para o gol! GOOOOOOOL do Praia Clube! Tem ali a cobrança de falta, o VINISCOLA ali vai para a jogada ensaiada... A bola para o Wagner, a finalização para o gol, para o gol, para o gol! GOOOOOOOL do Praia Clube! É o sexto gol do time mineiro, a finalização de Canhotas... O Valverini faz grande defesa e veio contra-golpe com o Jonathan... Bola no meio, sem goleiro, para o gol, para o gol, para o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Barbosinha! Mais um do Praia Clube! Vai de novo! Vai de novo! Barbosinha, finalização para o gol, para o gol, para o gol! GOOOOOOOL! Oitavo do Praia Clube! Barbosinha, hat-trick! É o terceiro do camisa 9 Veja de novo O desarme na quadra de defesa O Barbosinha veio na velocidade Trouxe para o pé direito, batida cruzada